O Bilhete Único surgiu da necessidade da gente baratear o transporte para quem mora mais distante. Todos sabem que nas cidades brasileiras, quem mora na periferia é o povo mais pobre, é o povo que tem menos recurso. E esse povo exatamente tinha que gastar mais de uma passagem para chegar até o seu destino. Foi com a ideia do Bilhete Único que a gente mudou essa realidade. Hoje, você morando na periferia ou morando mais próximo do centro, ou no próprio centro, você paga apenas uma vez. E isso foi muito bom para o povo de São Paulo e para muitas cidades do Brasil que copiaram essa ideia. Estou aqui com o Geraldo, que é uma das lideranças daqui dos bairros do chamado Fundão da M Boi Mirim. Uma liderança na área do transporte, liderança também na área da saúde. E o Geraldo sabe muito bem qual é o drama de quem mora aqui a mais de 20, quase 30 quilômetros de distância do centro da cidade. Geraldo, antigamente as pessoas tinham que usar mais de um veículo, até hoje tem que usar mais de um veículo, mas tinham que pagar mais de uma tarifa para chegar até o centro. E isso acabava ou a pessoa tendo que gastar mais do seu próprio bolso, ou o patrão gastar mais do Vale Transporte. As pessoas que vivem aqui, nesses bairros mais longínquos aqui do Fundão da Mboi Mirim, tinham muita dificuldade para conseguir o emprego. Porque daqui, por exemplo, daqui até a Praça da Sé, você vai ter que tomar três conduções. Então, como cada trecho era uma tarifa, então o patrão não ia querer pagar três conduções para o empregado, que ele poderia contratar um que só pagasse uma ou duas. Quando criamos o Bilhete Único, a gente tinha um problema que era a tarifa cara. Hoje a tarifa ainda é cara, mesmo com o Bilhete Único. Nós estamos numa luta grande para voltar o Bilhete Único a ser o que era, para atender melhor a periferia. Você acha que é importante a gente estender o Bilhete Único, não só o tempo dele, mas também chegar a outros bairros aqui perto, como que já são de outros municípios. Itapcirica da Serra, Embu das Artes, enfim, municípios da grande São Paulo. Então, o Bilhete já tinha sido criado com uma tarifa que valia por quatro horas de período ou quatro condução. Que o passo seguinte seria integrar esse Bilhete Único, essa tarifa, para a região metropolitana da capital. Porque quando a gente conquista algo, a gente pensa que aquilo já está conquistado e que a gente vai avançar. Vai fazer com que aquilo seja integrado para trazer as pessoas que estão nos municípios vizinhos. O que ocorreu foi um movimento contrário. Os governos que vieram em seguida reduziram o benefício do Bilhete Único. Diminuiu o tempo de período por período e diminuiu o número de veículos que a pessoa pode acessar com a mesma tarifa. Nós precisamos do Bilhete Único metropolitano e retomar aquilo que o Haddad fez. O Bilhete Único diário, o Bilhete Único mensal, que proporcionava mais economia para o povo. Na época, muita gente me contou isso. Falou, não, Zaratini, agora com o Bilhete Único, eu posso descer do ônibus, fazer uma compra no mercado, pegar o ônibus de volta para ir para a minha casa. E às vezes até desço na casa da minha avó para visitar ela e depois volto e continuo andando. Isso aí acontecia muito? Ou acontece ainda? Não, acontecia muito no período em que o Bilhete foi criado por alguns anos. Porque a tarifa varia por quatro horas. Quatro horas. Hoje não mais. Mas foi uma vantagem que a gente conquistou, né? O Bilhete Único, eu costumo dizer que foi a maior conquista da população paulistana dos últimos 50 anos. Para implantar o Bilhete Único, nós tivemos que fazer uma reformulação total na cidade de São Paulo. Ônibus mais modernos, as peruas antigas e quebradas foram transformadas em micro-ônibus. Nós tivemos que construir corredores e terminais como esse aqui do Jardim Ângela. Foi um grande investimento da prefeitura para modernizar o sistema de transporte. E isso teve um resultado importante que agradou muito a população de São Paulo. O sistema foi aprovado por mais de 90% das pessoas. Além de ter sido algo fantástico para a população, foi algo também importantíssimo para os profissionais cobradores de ônibus. Porque a gente sabe, a gente lembra, que eram muitos assaltos nos ônibus. Quando era pago em passe, em dinheiro vivo, eram muitos assaltos. Até porque eu também, por um período, fui cobrador de ônibus. Sofreu na pele, né? A gente sentia essa questão. E o Bilhete Único, ele também diminuiu praticamente 90% esses assaltos para os motoristas e cobradores. Coisa que a gente precisa investir fortemente ainda é o Bilhete Único Metropolitano. Aqui em São Paulo, atender apenas a cidade de São Paulo é pouco. Nós precisamos de um sistema único de transporte em toda a região metropolitana. E aí eu falo também para Campinas e sua região, para Baixada Santista, para São José dos Campos, para Sorocaba. As regiões metropolitanas do estado de São Paulo precisam do Bilhete Único.